Em cima ou embaixo? Embaixo! Olha só em frente Ok Então você pode correr um pouco Ok? Ok Diga-me de correr, correr Obrigado! Um, dois, três, vai! Corre! 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 Deixe a câmera e abriu seus braços Porque você voe! Acabou! Deixe a câmera e tal Não podemos encontrar para as suas mãos Se liga que os seus braços Não somos especialistas Deixe a câmera e tal Deixe a câmera virar Deixe a câmera e tal Deixe a câmera e tal Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí